A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem a alegria, amém? Amados, vamos pedir a proteção dos três arcanjos São Miguel Arcanjo, quem como Deus? Nada e ninguém é como Deus Verdade, toma posse disso Nada, absolutamente nada E ninguém, e ninguém é como Deus Defendei-nos, ó Arcanjo de Deus, com a vossa espada e o vosso escudo De todas as ciladas do perverso inimigo São Rafael Arcanjo é uma medicina de Deus, cura de Deus Traz para nós, Rafael, a cura do corpo, da alma e do espírito São Gabriel Arcanjo, o mensageiro de Deus, o força de Deus Traz para nós a força que vem do alto, do Espírito Santo E uma mensagem de libertação, de alegria e de vitória Amém, aleluia, glórias a Deus Amados, olha, dia 12 de outubro está chegando, hein? É verdade, vai cair no sábado, dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Atenção para os horários de celebração, não é? Às 3 horas da tarde Aliás, tem umas 9 horas da manhã, viu? Começa às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde Em dois horários na Casa de Maria 9 horas da manhã, 3 horas da tarde Às 7 horas da noite é na comunidade Nossa Senhora de Fátima Que fica ali no Zabane, tá bom? Você pode estar adquirindo a adesão do bolo por apenas 5 reais E aí depois você escolhe uma dessas missas para participar No final da missa você retira o seu bolo Não é, leva para comer na sua casa Vai numa caixinha para viagem, tá bom? Por apenas 5 reais Atenção, no sábado, dia 12 As crianças vão ter a brincadeira na comunidade Nossa Senhora de Fátima Das 9 ao meio-dia No sábado, dia 12 de outubro, tá bom? Aí as crianças vão ter lanche, vão ter bolo, vão ter pipoca, vão ter algodão doce, né? No sábado, tá? No domingo, dia 13, é na Casa de Maria Então domingo, dia 13, das 9 ao meio-dia Festa para as crianças Festa junto com a família, tá bom? Aí as crianças têm tudo de graça também Bolo, algodão doce, pipoca, lanche, refrigerante, tá? Comunidade Nossa Senhora de Fátima No Zabane, dia 12 de outubro E na Casa de Maria, dia 13 de outubro, tá bom? Eita, a criançada gosta demais! Amados, um outro convite é para você que é casado, está noivo, está namorando Primeira união, segunda união, não importa Nós vamos ter um encontro de casais com Cristo, né? De casais curados para amar Curados para amar, tá bom? Você tem que preencher uma fichinha, tá? Para você participar deste encontro É tremendo Lembra que o encontro, o outro primeiro Uma semana antes do encontro acontecer Esgotaram todas as fichas, né? Então devido à grande procura Nós estamos fazendo o segundo encontro É agora, domingo, dia 27 de outubro Das 8h às 5h da tarde Preencha a sua ficha E participe deste encontro maravilhoso Para casais Curados para amar Atenção! Namorados, noivos, primeira união Segunda união também, tá bom? Então participe Invista no seu relacionamento, tá bom? Amados, terça-feira que vem Na casa de Maria Na casa do povo Vai ter uma tarde de lazer A partir das 13h Eita coisa boa! O Senhor Jesus que é o caminho O Senhor Jesus que é a verdade O Senhor Jesus que é a vida Tira de nós, Senhor, toda tristeza Toda angústia, todo desespero Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor, a nossa casa Abençoa, Senhor, a nossa família Abrindo porta para aqueles que estão desempregados Dando força Dando coragem Dando saúde Para aqueles que estão empregados Trabalhar Para buscar o seu sustento Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor Jesus Toda a nossa casa, Senhor Blindando a nossa casa De todos os males De tempestade De incêndio De assalto E tantas coisas ruins Abençoa, meu Deus e meu Senhor A nossa casa A nossa família Amém Aleluia Glórias a Deus Abençoa, Senhor, esta água Para quem dela beber Receba a cura E a libertação Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém